Olá turma do quarto ano, mais um dia, mais uma manhã estamos nós aqui para ter as nossas aulas, para aprendermos coisas novas, desde já, muito obrigada pelas atividades que estão sendo realizadas, vocês que estão postando na plataforma, que estão mandando no nosso whatsapp, tá certo? Muito obrigada e qualquer dúvida vocês perguntam, mas hoje é um novo dia, hoje se inicia mais um mês, hoje estamos iniciando o mês de julho, 1º de julho, olha só como o tempo passa rápido, não é? Se fosse em outros tempos, agora 1º de julho nós estaríamos de que? De férias, não é? Mas as férias infelizmente já passou, de um jeito diferente esse ano, não é? Mas as férias já passaram e hoje nós temos a oportunidade de começar o mês de julho, esse ano, de começar o mês de julho diferente, estudando, não é? Infelizmente por causa dessa situação, mas estamos nós aqui e vamos agradecer, porque foi mais um mês que passou, o mês de julho vencido e que esse mês de julho nós também vamos vencer, com as graças de Deus, porque Deus é maior, né? Deus é maior do que tudo o que me acontece, isso é verdade, não é? E vamos assim iniciar hoje fazendo a nossa correção da atividade semana passada, certo? Na página 36, que nós falamos de festejar, de rezar juntos, não é? É tão bom quando a gente festeja junto, a gente reza junto, não é? A gente tem a nossa fé e essa fé da gente, todo dia a gente alimenta essa fé e nós temos que alimentar a nossa fé, não é? E como é que a gente alimenta a nossa fé, professora? Rezando, orando, pedindo forças a Deus, agradecendo a Deus por tudo, por tudo, professora, por tudo. A gente agradece a Deus pelas coisas boas e pelas coisas ruins, mas temos que ter esse agradecimento, né? Temos que ter esse agradecimento. Então, vamos assim começar a nossa correção na página 36. Na página 36, diz o seguinte, você participa dos separativos, das reuniões familiares em sua casa? Quando tem alguma reunião familiar na sua casa, você participa? Como é que você participa? Ah, professora, eu ajudo a arrumar o ambiente, eu ajudo a minha mãe a pegar alguma coisa na casa da vizinha, eu ajudo a minha mãe a comprar alguma coisa pra esse momento. Então, como é que você ajuda, não é? Como é que você consegue, nesse momento de reunião, nesse momento de partilha, você consegue ajudar seu pai, sua mãe, a sua avó, a sua tia, a pessoa que está naquele momento com você, né? Você vai e registra aí como é que você faz isso, tá certo? Outra coisa, segunda questão. Você, seus familiares, costumam ajudar nas festas religiosas de sua comunidade? A gente sabe que na nossa comunidade, no nosso bairro, existe algum tipo de festas religiosas, né? Festa de alto santo, festa das pagoeiras, né? Festa comemorativa que acontece nas religiões, né? E às vezes na religião católica, mas na religião evangélica, tem um momento de festividade lá da igreja, né? Do seu bairro, da sua comunidade. Como é que você consegue ajudar? Como é esse seu momento de interação com o outro, de ajuda, que o outro precisa tanto e que às vezes não precisa ser muita coisa? Mas às vezes só em você ajudar a colocar uma cadeirinha lá no lugar que está precisando, já é uma ajuda, né? Você ir fazer um favor para a pessoa que está precisando, olha, eu estou precisando desse livro, dessa toalha, vai me pedir para mim, vai cagar para mim, você já está ajudando, não é verdade? É. Então, nesses momentos de festividades religiosas, né? Como é que você costuma ajudar? Aí você vai e coloca aí, certo? Se por acaso, professora, eu não ajudo, você também, seja verdadeiro. Seja verdadeira. Eu não ajudo o professor, eu fico só esperando, está tudo pronto. Porque é errado, né? Festividades religiosas, se você participa, você tem que ajudar. Ou direto, indiretamente, mas você tem que ajudar, porque isso faz bem. Tá vendo? Muito bem. Já na página 37, né? Não tem nenhuma questão para ser realizada, porque tinha uma questão para ser realizada em grupo, certo? Não precisava. E na página 38, certo? Te diz o seguinte, o que a festa das águas e a festa das flores tem em comum? O que é que elas têm assim? O que acontece uma e acontece outra? O que é que a festa das águas e a festa das flores tem em comum? Apesar de elas terem tradições religiosas diferentes, são de tradições religiosas diferentes, mas o que é que elas têm em comum? Elas têm em comum o quê? O ritual do banho da purificação. Então, você coloca, ó, o ritual do banho da purificação. O ritual do banho da purificação. Pronto. Certo? Isso aí elas têm em comum. Nos rituais da água, é utilizada, a água é utilizada como elemento simbólico, certo? Nos dois rituais, a água é utilizada como elemento simbólico. E essa informação, tá certo? Ela é tirada aí, no caso aí do capítulo que fala dos pataxós, né? Em que eles se põem de água e lama, certo? O ritual budista, né? Eles têm a questão do chá, cujo ingrediente principal é a água, tá certo? Então, o que é a festa das águas e a festa das flores? Tem em comum, você coloca, o ritual do banho da purificação. Se você tiver colocado, eles utilizam a água como meio de purificação, também está certo. Tá bom? Pronto, muito bem. E hoje, nós vamos continuar ainda falando de rezar, festejar juntos, tá certo? Na página 39 diz o seguinte, ó. Todos os anos, desde 1854, no mês de dezembro, em Itapocu, distrito de Araquari, Santa Catarina, os integrantes do grupo Catumbi homenageiam Nossa Senhora do Rosário por meio do canto, dança, bandeiras, roupas coloridas e tambores. Trata-se de um folguedo afro-brasileiro inspirado em uma lenda, na qual dois escravos em fuga pediram ajuda à santa e foram atendidos, certo? Nessa página 39, você vai resolver apenas a questão 5. Na página 39, você vai apenas resolver a questão 5, tá certo? Essa atividade aí, em que você vai fazer em grupo, ela não é para ser realizada, tá certo? Não é para ser realizada essa atividade aí, em que você é para ser feita em grupo, tá certo? Pronto, na página 40, nós temos aí, ó. Muitos artistas brasileiros representam celebrações religiosas do país em suas obras. As festas populares religiosas são temas comuns nas telas de arte naif. Vocês lembram que a gente já viu uma tela de arte naif, aquela do boi bumbá, né? Que tinha bastante colorido, a tela pegava o espaço todo, né? Que nós vimos em um dos nossos conteúdos de religião. Então, está aqui, certo? Na página 40, tem mais uma aí, mais uma arte naif, certo? Mais uma arte naif para ser trabalhada, certo? Para vocês poderem analisar, tá certo? Olha só. As festas populares religiosas, né? Que tem um tema nessas artes naif. Temos aí uma representação de uma celebração da tradição cristã católica. Que é o quê? A chegada do divino. Olha só. Você vai observar essa imagem aqui, tá certo? E vai fazer a questão 1 e a questão 2, certo? A questão 1 e a questão 2 que fala da festa do divino. Tá certo? Olha só. Nessa página aí, pessoal, certo? Que fala da festa do divino. Diz o seguinte, né? É a respeito da função na bandeira, né? Porque vocês podem prestar atenção que tem aqui a bandeira, né? Olha só. A bandeira é o símbolo, né? Assim como em outras coisas. Por exemplo, tem bandeira que simboliza o time, né? Futebol, né? O país. Cada país tem sua bandeira. Município, o estado, certo? E a origem da bandeira remonta, certo? Aos primitivos, que muitos autos anunciavam a presença de uma comunidade, grupo, familiar ou tribo. Na Idade Média, as bandeiras tiveram a função instrumental. Anunciavam a chegada de amigos ou inimigos, certo? E a bandeira está presente na festa do divino, que celebra a descida do divino Espírito Santo. Essa festa acontece em todas as regiões do Brasil, sempre muito bem trabalhada, certo? Ela pode ser confeccionada com diversas técnicas, né? Tem umas que vem com a pomba branca, que simboliza o Espírito Santo. Pode aparecer no topo ou no centro da bandeira, sozinho ou em volta de flores e artos, certo? Então, nessa página 40 aqui, quando você for fazer essa questão, você observa a primeira, o que chama mais sua atenção. Você escreve, você vai esconder no caderno. E a segunda, pesquisa informações sobre a festa do divino. Você vai também pesquisar e escrever no seu caderno, tá certo? Então, é a página 39, a quinta questão, e a página 40, a primeira e a segunda questão, para ser escondida no caderno, tá certo? E na próxima aula, a gente corrige. Beijos!